Podemos ter confiança em ministros a quem, nas mesas a carne é servida, ou naqueles que se juntam com outros para comê-la? Há pastores que, em seus hábitos alimentares, desconsideraram totalmente a luz que Deus deu a seu povo sobre a reforma de saúde. Sua autoindulgência enfraqueceu sua piedade e adoeceu sua espiritualidade. Eles deram aos membros da igreja um exemplo de intemperança no comer e no beber, e isso feriu o doutor Kellogg profundamente. Ele perdeu a confiança em muitos de nossos ministros e membros da igreja. Ele foi levado a isso pelo fracasso deles em abandonar o uso de carne e outros artigos nocivos da dieta. Que nenhum de nossos pastores deu um mau exemplo no comer alimentos cárnios. Vivam eles e suas famílias de acordo com a luz da reforma de saúde e não animalizem nossos pastores sua própria natureza e a natureza de seus filhos. Não é tempo de todos procurarem dispensar os alimentos cárnios? Como podem aqueles que procuram tornar-se puros, refinados e santos, para que possam ter a companhia dos anjos celestiais, continuarem a usar como alimento qualquer coisa que tem um efeito tão prejudicial sobre a alma e o corpo. Um jovem da Nova Escócia veio da caça. Ele tinha um quarto de cervo. Ele viajou 20 milhas com este cervo nas costas. O restante do cervo, ele havia deixado pendurado na floresta. Ele viu seis alces, mas não tentou atirar neles, pois sabia que não poderia carregá-los. Ele nos deu um pedaço da carne e fizemos um caldo. Fiquei no convés até escurecer e depois fui para a cabine, onde o balanço do barco me deixou muito enjoada. Isso foi na segunda-feira e não conseguia ficar sentada até a manhã de quinta-feira, tomando apenas durante esse período um pouco de caldo de carne e bolachas. Na manhã de Natal, todos nós tomamos café da manhã juntos, James Cornell, Florence e Clara, suas duas filhas, o irmão e a irmã Moore, e seus três filhos, a irmã Baleira e Eta, uma menina que mora com eles, e a irmã Daniels, nossa cozinheira, papai, e eu mesma. Tínhamos um quarto de carne de veado cozida e recheada. Estava aterro como um frango. Todos nós gostamos muito. Há muita carne de veado no mercado. Mary, se você puder me arranjar uma boa caixa de arenques, frescos, por favor, faça isso. Estes últimos que Willie comprou são amargos e velhos. Se você puder comprar latas, diga uma meia dúzia de latas de bons tomates, por favor, faça isso. Vamos precisar deles. Se você conseguir algumas latas de boas ostras, compre. Temos muito espaço, boa comida e fartura. A irmã McImber escaldou o frango. Vai escaldar a carne amanhã de manhã. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho